Tu és a minha origem, o meu destino Na estrada desta vida não estou perdido A Tua palavra é lâmpada para os meus pés E a luz para o meu caminho Mantenho meus olhos fixos no alvo Sei bem para onde estou indo Teu Espírito me guia, conduz-me a Cristo Em meio à dor e à aflição permaneço sorrindo Pois a alegria é o fruto do Espírito Cantando a maranata e cumprindo o equibalo Permaneço seguindo Amém